Tchau, tchau, meus amigos e famílias, tudo bem com vocês? Passando mais um vídeo com o Marcelo Moreira. É, hoje nós estamos aqui na pracinha, nós estamos acompanhados, né? Pra quem não sabe, tem uma parada de carapá. Aí hoje eu fiz isso aí, né? Que tipo, nós temos que andar, não ficar muito no caso, né? Não ficar muito na rua também, por causa do corona. Então hoje eu quero trazer pra vocês uma pessoa especial pra mim. É, pra mim. Ela é muito especial. E é pela que eu tô falando. Da minha filha. Tá lá. Aí tá a tela. Gente, no primeiro link da descrição do canal, vai tá o perfil dela do TikTok. Vai lá, chuta ela. Chuta ela. Vamos conhecer mais dela? Vem aí. Vamos conhecer. O YouTube vai te chutar e mover meu vídeo. Né, filha? Uhum. Vai lá. Mata um oi. Aí. Aí a Belinha veio pra casa, ficar um dia comigo, né? Dois anos que eu não fecho ela. E ela tá aqui. Né, Pé? Uhum. Montando um pouco. Passeando. Vai brincando aí, Fê. Dá um abraço que vocês viram aí que bateram dois mil isso. Né? Que vocês acreditam no meu serviço pra poder estar chegando até aí, ó. Mas, lembra bem, deixa o seu like, o seu comentário, que vocês vão estar chutando. Crandão, né? Vamos ver aí. Deixei a pista secreta aqui. Né? E vamos conversar, né? Bater um papo. Porque... Bater um papo, né? É que eu agradecer muito a vocês que acreditaram no meu serviço, no meu talento. Não é só eu, né? Tem muita gente que tem mais talento que eu. Mas, falhem pronto. Deixa seu like, seu comentário e se inscreva. Beleza? Apoia eu e a Bela aí. A Isabela que dora, né? Que é a minha filha. Eu tenho um canalzinho no TikTok pra ela, que eu criei. Vai lá, chuta a ela. Fala pra ela, vamos ter conteúdo. Já tá fora a linha. Não pode. Linha não. Vai por então. Vai lá, deixa conteúdo. Chama ela. Tem o... Seus profites que a gente quer o canal do TikTok aí. Chama ela. Falou. A Isabela. Ô, Belinha. Vamos gravar, filha. Entendeu? Olha lá. Na Viana, filha pequena. Então, depois nós vamos tirar umas fotos aí. Nós estamos procurando esse vídeo aqui. E... Vou apagrecer muito com vocês. Vocês... Compartilhar esse vídeo aí. Se inscrever. Deixar muito comentário. Beleza? Sábado, tá indo embora. Eu quero que esse silêncio se encasar no meu aqui, que é sábado. Eu traço pra vocês. Até lá. Fábio a sexta. Tá. E cinquenta-feira, eu vou pegar firme, firme. O canal, porque eu acredito muito na minha, no meu ponto, na minha, como se faz? Na minha estrutura, né? Gravar muito vídeo. Prazer pra vocês. Eu sei que vocês postam. Eu acho que vocês sentem até falta quando eu não travo, né? Então, vai deixando o link. O vídeo que eu postei três dias, tá sem comentário. Se vocês quiserem comentar nesse vídeo aqui, ou no titular, no anterior, vocês podem comentar, tá? Opa, na minha comunidade lá do canal, Facebook, e deixa o comentário sobre a telinha, tá? Aqui é o vídeo que eu mostrei pra vocês, pegando um pouco, é pra passar dela. Então, vocês puderem ajudar, deixa no seu like, no seu comentário, vai apoiar, tranquilo. Então, porque eu pretendo fazer esse, esse canal aqui, não pra mim, pra ela. Uma coisa boa que eu quero achugar ela. Ah, Marcelo, mas falta muito. Não é que falta muito. Isso aí é tempo. Tempo. Hoje em dia, tudo tá custando tempo. Ah, porque você não tá gravando todo dia, toda hora? Gente, no caso desse corona aí, mas graças a Deus, o canal tá subindo aos poucos, tá subindo aos poucos, oportunidade de estar fora, não teve nenhuma, entendeu? De gravar com um amigo, com um parceiro, só o Paulo mesmo, mas o Paulo, hoje, o Paulo tá com o fim dele, né? E o Paulo também fica com o fim dele. Então, a pele ainda tá exponida. Olá. Eu e a minha pequena, tá? Então, o YouTube pode remover esse vídeo, pode tanto postar do vídeo, porque esse aí sabe tanto que o YouTube é chato. Então, vamos fazer o seguinte, deixa bastante like aí, que nós pode estar fazendo outro vídeo, né, filho? Outro vídeo, tá? Então, pra quem encostou tela, vai pra te estar fazendo um vídeo em casa, nem pra mim. Eu acho que amanhã vai ter um vídeo especial. É, um vídeo especial amanhã. Então, esse vídeo aqui, deixa eu ver quantos minutos eu quiser. É, legal. Vou tomar uma fortinha aqui na praça, pra vocês que tá conhecendo, né? É lógico, vocês já conhecem. O primeiro feat que eu fiz aqui foi o Spirit Pox. Entendeu? Então, vamos tomar uma fortinha aqui, Pedro? Uhum. Vamos. Então, é o seguinte, né? Nós passando esse feat aí, crafando, né? É uma pracinha da hora, que eu gosto crafar aqui muito, muito. Então, é uma praça aí, que eu, se eu queira, já tá morando aqui perto, só nem pra ser. Aí, moro aqui do outro lado, não, de que eu gosto mais isso aí. É. Né? Gosto mais isso aí. Aqui é um lugarzinho gostoso. Eu gosto muito daqui. É, tem essa praça aqui. Tem um monte de praça aqui perto, né? Mas essa aqui é a que me chama mais atenção. E que me chama mais atenção. Nossa bicicleta, a bicicleta do canal. Entrave, né? Algo, vai... Ela pôta uma mutata nela, a cor. Deixa nos seus comentários o tipo de cor que vocês querem que eu pinto ela. Tá? A cor pronta aqui nas minhas costas. Só tô esperando aqui a capa, a bateria, a pilha, né? E aquilo. Eu vou tá encerrando esse pitch aí, pra não ficar muito comprido, né? O que foi? Ó. Aí, ó. Vai quem tá vendo, ó. Não tá ventando muito, né? Mas os balanços, tá balançando aí, ó. Então, eu vou tá deixando esse pitch aqui, porque eu espero muito que vocês assistam. Deixa o seu like, o seu comentário. E que curte os pitch aí, pra mim poder curtir também. Porque tem muita gente assistindo e não é inscrito. Então, fala lá, se inscreva. Beleza? Se inscreva. E mete o seu teitinho aí. Aperte o sininho da modificação. E deixe o seu like. Beleza? Eu tô encerrando. Eu tô encerrando aí. Beleza? E até a próxima. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.